Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Asso da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu estou aqui com uma mensagem que eu recebi recentemente lá no meu Instagram de uma seguidora que me perguntou uma questão bastante problemática e eu gostaria de compartilhar também esse tipo de discussão com vocês. E essa sugestão que me foi encaminhada foi direcionada ao psicólogo ou a psicóloga cobrar do paciente, do cliente, do usuário, resultados dentro da psicoterapia. Vamos falar mais sobre isso? Se inscreve no canal se não está inscrito, deixe aqui embaixo nos comentários a sua experiência ou opinião sobre o tema, porque hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Ih, gente, profissional da psicologia cobrando de seu paciente, cliente, resultado dentro do processo terapêutico. Eu vou ler aqui inicialmente essa pergunta da Mari, que me encaminhou pelo meu Instagram, me questionando. Algum dia, se for possível, você poderia falar em um vídeo sobre psicólogos que cobram paciente a melhora no processo terapêutico? Sim, Mari, vamos falar sobre isso hoje. Muito obrigada pela sua participação e pela sua interação comigo lá no Instagram. Gente, olha, ao longo desses anos que eu estou nas redes sociais falando de psicologia, comentando sobre ciência, sobre psicoterapia com vocês, eu já ouvi um tanto de coisa que, assim, às vezes me angustia, às vezes me chateia, às vezes me deixa um tanto enfurecida de processos que são conduzidos. Não estou falando aqui da questão teórica, sabe, da abordagem, nem mais. Estou falando sobre a questão da condução, da própria empatia ou da falta dela, que se estabelece nesse vínculo terapêutico. Uma das coisas que eu, como psicóloga, nesses 10 anos de psicologia até então, já ouvi, é sobre a questão de se posicionar de uma forma a não reproduzir conteúdos ou formas desagradáveis que a pessoa costuma viver, experienciar fora do consultório, aqui nesse espaço. Que é respeitar o espaço, que é respeitar o tempo da pessoa, que é respeitar o processo que se demanda para essa pessoa conseguir alcançar isso que se chama de resultados dentro da psicologia. Eu já falei aqui no canal diversas vezes, pode aqui vistoriar todas as minhas playlists falando sobre psicologia ou psicoterapia, onde eu falo sobre o tempo, sobre a subjetividade, sobre a diferença entre cada paciente que deve ser respeitada. E aqui entra justamente nessa questão. Quem sou eu, como psicóloga, de um paciente, de um cliente, exigir, demandar que há ali uma postura mais correta, que existam respostas prontas, que tenha resultados, que para mim, na minha visão, sejam resultados coerentes com o meu trabalho. O meu trabalho, pelo que eu compreendo, pelo que eu estudo e pelo que eu faço da psicologia há algum tempo, é um trabalho empático, é um trabalho de pesquisa junto com o paciente, junto com o cliente, é um trabalho de troca de ideias, é um trabalho de reflexão, não é um trabalho de cobrança. Aqui, nesse caso, que foi dito aqui para a sugestão desse vídeo, eu não entendo qual foi o contexto, eu não entendo se é um local onde a pessoa tem liberdade de fazer mais sessões, ou se são sessões contadas, se existe uma limitação. Ela me relatou aqui um pouco sobre isso, mas tentando aqui deixar essa forma de reflexão para você, que eu não sei também qual é o seu caso, se você já experienciou sobre isso, ou se não experienciou e está aqui por curiosidade, o espaço da psicoterapia não é um espaço de cobrança. Eu não estou no lugar de cobrador, de supervisor de uma pessoa, que ela tem que fazer algo, que ela precisa mudar. Se ela tem que mudar, isso tem que vir dela, ou tem que vir dele. O processo de compreensão não é um processo de aula, como eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores. Eu não estou no papel de dizer o que é certo e o que é errado, o que ela, o que ele tem que fazer, o que de acordo com o meu pensamento de mulher, de psicóloga, de acadêmica, de sei lá o que, pode ser melhor ou pior para aquela pessoa. O meu trabalho ali é conseguir ouvir aquela experiência, entender os seus significados, os seus simbolismos, e trazer para o paciente talvez uma visão que ainda não foi possível ser observada. Que tem coisa que realmente não tem como antecipar, não tem como fazer uma leitura estatística, uma leitura objetiva de quanto tempo vai demorar, porque aqui nós estamos lidando com o campo das ideias, nós estamos lidando com fantasias, com medos, com sonhos, com traumas. Não estamos lidando com um processo que você consegue medir, principalmente porque é subjetivo, é individual de cada pessoa. Portanto, ouvindo aqui essa história que Mari me traz, é um tanto desagradável conseguir me colocar nesse lugar como paciente de uma outra psicóloga ou de um outro psicólogo, como alguém que precisa gerar resultados, como alguém que precisa transmitir para aquele profissional ou para aquela profissional que eu estou fazendo o certo ou estou fazendo o meu melhor para melhorar, para ter um avanço ou para demonstrar isso, sabe? Então, gente, olha, não rola não, tá? Não, sei lá, consegui, não consegui me ver aqui numa posição para, sei lá, passar pano ou para talvez explicar o que tem acontecido ou o que pode ter acontecido. Também nem é meu espaço, nem é o meu papel aqui, mas só para trazer esse tipo de desconforto que eu senti ouvindo essa história e eu espero do coração, Mari, que você tenha conseguido encontrar uma pessoa ética, uma profissional ou um profissional sério para te prestar um serviço dentro dos moldes que pode, de fato, acolher a sua questão e não te pressionar e não te mandar para um espaço ou para outros lugares que não fazem sentido dentro da sua construção de vida. Espero de verdade e se você estiver passando por uma situação como essa, veja bem aí com você, com o seu coraçãozinho, com os seus botões, se esse é o melhor lugar, se esse é o melhor espaço para desenvolver um material de construção, um material de liberdade, um material de autonomia para você, que é isso que a psicoterapia precisa proporcionar para seus pacientes, clientes, usuários, seja lá qual for esse nome aí. Agradeço muito a você que apoia o conteúdo do canal, que se inscreve, que deixa o like, que deixa o comentário também aqui embaixo, que me ajuda bastante a não ficar falando sozinha porque para psicólogo é muito difícil falar sozinha. Então, muito obrigada para vocês que estão aqui, que sempre se manifestam, que deixam mensagens legais, positivas, que deixam apoio, que compartilhem também que isso daqui é muito interessante, esse projeto e eu agradeço muito a vocês que colaboram com o crescimento do canal, compartilhando também com outras pessoas. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho